Olá meninas, tudo bem? Eu sou Magnani Sena, no canal Havaianas Bordadas, tá? Olha só, hoje eu gravei um vídeo lá, fiz uma brincadeira com vocês, com a planta comigo, ninguém pode, tá? Somente uma brincadeira, gente, nada sério. Vai descontrair um pouco. Olha só, o que vocês acharam dessa sandália? Olha que modelinho mais lindo, gente, lindo, simples, fácil de bordar e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Eu coloquei essa lonita, tá? Pra valorizar o chinelo, achar a cliente, amor, e vocês vão ver como que é fácil fazer esse bordado. Eu fiz esse pink, tá? Tem esse, olha esse que lindo, gente, olha, como que ficou chique essa sandália, tá? Olha, olha que lindo, e o melhor deles, e que isso é super fácil, eu descobri uma forma de costurar, já ir fazendo a trama, costurando na alça, tá? Pra não ter, a gente, lembra que a gente fazia a trama e depois costurava, agora não, eu tô fazendo ela já no próprio chinelo. Olha só, olha esse que lindo, olha que coisa mais delicada e linda que fica no pé da pessoa, gente, olha, eu achei linda. Vamos lá, o que é que nós vamos precisar? Eu vou bordar o chinelinho vermelho pra vocês, tá? A cliente me pediu, eu aproveitei e vou gravar o vídeo. Vou usar a pérola 6 branca, pérola branca 6, e a pérola número 8, vermelho, tá? Como que nós vamos fazer? Eu já até fiz um vídeo falando sobre essa costura, mas a trama que nós fizemos lá é diferente. No chinelo Ipanema, aqui, ó, ele tem aqui, ó, 1, 2, não é isso? Você começa a bordar a partir desse segundo quadradinho aqui, pra na hora que fizer aqui não pisar nas pérola, né? Você vai pegar uma pérola número 6, você enfia a linha na agulha, claro, passa a linha aqui, onde você vai começar o bordado, o nó sempre pra cima, pra não machucar o pé da cliente, você desce a agulha e depois sobe, agora você vai passar uma pérola na linha, tá? Vocês colocam uns 2 metros de nada pra não ficar dando emenda. Aqui, ó, ela tá saindo aqui, ó, em frente aqui, você vai descer com a agulha, você vai ver, gente, como que esse bordado é rápido, e você já vai fazendo costurando na alça do chinelo, ó, puxa, a Ipanema é um pouquinho dura, mas tranquila, puxa. Essa pérola número 6 aqui vai ser a nossa base pra gente começar. Agora aqui atrás, pra o bordado ficar bem, você olha aqui, ó, saiu aqui, quanto mais juntinho você colocar, vai ficar uma costura perfeita e não vai machucar. Sobe a agulha, tá? Sobe ela, aí, aqui a pérola ficou segurinha, tá vendo? Ficou firme. Você vai voltar a agulha dentro dela, ela vai servir como base pra gente. Desse lado aqui, você vai colocar uma vermelha número 8 e duas branquinhas número 6, tá? Duas branquinhas número 6. Pronto. Segura aqui, volta com a, tá saindo pra lá, você vai voltar com a agulha dentro da pérola que você costurou e vai puxar, tá? Aí, ó, tá vendo? Segura aqui, passa dentro dessa número 8, passa da 6, aqui no início ela fica molinha, mas não tem importância aí não. Agarrou aqui no alicate. Nossa, essa trama, vocês vão ver, é rápida, prática e fácil de fazer, ó. Tá vendo? Aí vocês ajeitam aqui, aonde que a linha tá saindo, tá vendo? Vocês vão descer com a agulha aqui, ó, bem no rentinho com ela, desce, desce, puxa. Aí, ó, tá vendo? Saiu aqui, vocês vão colocar a agulha aqui, onde que ela saiu praticamente, vai subir com ela aqui, pertinho do buraquinho da pérola, ó. Puxa, tá? Aí, você passa a linha por dentro da pérola, vocês vão costurar ela dos dois lados, tá, gente? Passa, aí você desce aqui, ó, nesse, bem aqui, pra ela ficar, ficar uma costura perfeita. Desce. Eu coloquei uma linha muito grande, é porque eu não quero que dá emenda, tá? Desceu aqui, depois vocês vão subir aqui, ó. A costura fica perfeita e rapidinho vocês fazem. Depois que eu aprendi a costurar, fazer trama na alça, nossa, meu trabalho tá rendendo muito mais. Agora, eu vou te mostrar o seguinte, essa pérola número 8 tá saindo aqui, não é? Aqui não é a 6? Então, aqui, quando aqui tiver saindo a 6, você vai colocar uma 8, novamente, duas, número 6, tá? É sempre o lado contrário. A linha tá saindo aqui, você vai passar a agulha aqui, ó, ó, e puxa. Pronto, tá vendo? Ó, passa aqui dentro da vermelha e dentro dessa número 6 aqui, ó. Ela fica assim, mas no final eu fui dar certo, hein? Aí, ó, ajeita ela, a nossa pérola base aqui é essa branquinha, a pontinha aqui, ó. Aí, você vai descer com a agulha aqui nesse cantinho, tá? Desce com a agulha. Desce. Vou fazer só mais umas duas, três, gente, porque o processo é o mesmo, tá? Sobe aqui, ó, rentinho dela pra ficar um acabamento bem bonitinho e pequeno. Sobe a agulha aqui, ó. Olha. Tá? Sobe. Passa aqui dentro. Da número 6. Puxa. Vão descer aqui nesse cantinho aqui, ó. Pra costurar dos dois lados da pérola 6, pra ela ficar bem, bem firme, tá? Desce a agulha. Ó. Sobe aqui bem pertinho onde você desceu a agulha. Olha. Pronto. Tá vendo? Subiu a agulha aqui, passa a linha por dentro dela. Aqui. E puxa. Esse lado aqui não tem uma número 6, então vocês vão colocar uma 8 vermelha e duas números 6. Tá? Uma, duas. Aí, ó. A linha tá saindo pra cá. Segura ela aqui e passa desse lado aqui, ó. Aí, pronto. Passa aqui na vermelha. Então, gente, o desenho sempre vai ficar assim. Essas pérola número 6 no final, ela vai fazer um zigue-zague. Tá? Pronto aqui. Passa aqui no meio dela. E vai seguindo, vai seguindo. Quando chegar aqui na frente, tá vendo? Você sempre observa o desenho de você se tá certo assim, ó. Vai ter uma vermelha, uma número 8, uma 6. Uma número... Sempre vai ser assim, tá? Aí, passa, desce a agulha aqui, ó. O meizinho dela. Desce a agulha aqui. Tá vendo? Aí, olha aqui. Vira assim, ó. Põe bem certinho. Onde que ela desceu pra você subir com a agulha. Sempre vai ser assim. Ó. Sobe. Passa aqui dentro das 6. Tá? Desce aqui no cantinho. Desce aqui, ó. Pra você subir com ela. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Como que fica. Olha. Nem dá pra ver a costura, gente. Olha pra vocês verem, ó. Nem dá pra ver a costura de tão perfeito que fica. Aí, você vai subir aqui, ó. Sobe aqui, rente. E vai sair aqui, próximo do buraquinho dela. Da pele, tá? Olha aí. Aí. Saiu aqui. Puxa. E vai fazendo esse processo até terminar. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Vai fazendo isso. Agora aqui tem uma branquinha. Vocês vão pro A8. Duas, seis. Cruza na do meio. Costura de um lado, de outro. E continua até aqui. Tá? Olha como que fica perfeito, gente. Eu já tenho uma aqui. Essa pretinha aqui, ó. Olha aqui como que termina aqui, ó. O biquinho dela vai acabar com a 8 aqui. Pra que vocês fazerem aquela voltinha. Tá? Pra ela ficar certinha assim, ó. Olha. Tá? Pra ela ficar assim, ó. Vai ser dois aqui. E ó o biquinho dela certinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Fica certinho. Agora, pra vocês contornar. Vamos aqui nessa que já tá preta. Essa tá preta aqui. Não sei se... Tá vendo? Vocês vão... Aí nós terminamos de costurar. Ela ficou certinha aqui no meio, ó. A número 8 aqui no meio. Aí vocês vão pegar. Eu peguei pérola número 4. É rosa. Porque o chinelo é rosa, claro. E peguei essas... Eu esqueci o nome dessa pecinha. Como que ela chama? É lentilha? Olha. Vocês vão pegar essa pecinha aqui. Que me desculpe, mas eu esqueci o nome. Vocês vão colocar. Uma pérola número 4. 4 florzinhas dessas. 1, 2, 3, 4. Mais uma pérola. Vai ficar assim, ó. E vocês vão contornar a pérola número 8. E passando aqui por dentro. Olha só. Contorna. Tá vendo? Ela cai certinha. Passa. Agora vocês vão colocar. Uma, quatro florzinhas. Uma pérola 4. Uma, duas, três, quatro. Mais uma pérola número 4. E essa cor aqui você vai combinar de acordo com o chinelo. Tá, gente? E vai fazendo isso aqui. Até vocês contornarem o chinelo todinho. Olha pra você ver que lindo que fica, gente. Aí vocês vão fazendo isso. Até o chinelo ficar assim, ó. Olha que lindo. Que show. Fica. Aí vocês colocam a lonita pra dar um detalhe. Pode colocar uns pontos de luz. Aí depende de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu achei essa Havaiana simples, rápida e bonita. Todo mundo vai gostar. Tá? Um grande beijo. Magnane Sena do canal Havaianas Bordadas. Beijos e até o próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.